Tá, ok. A gente, a Patrícia, que é a administradora do grupo aqui, minha esposa, ela está marcando uma aula totalmente grátis, que na aula a gente vai ensinar a fazer várias coisas. Só para vocês terem uma ideia, eu cobro de R$150 a R$250 para configurar contas, qualquer conta, monetização, configurar, fazer a documentação, é no seu nome, tudo certinho, e eu gasto mais ou menos em torno de 5 minutos a 10 minutos estourando para ganhar esse dinheiro. E na aula grátis, vocês vão ter, vocês vão aprender isso totalmente gratuitamente, tá? Então, nós vamos ensinar você a configurar as suas estrelas totalmente gratuito, tá? Lembrando que sempre quando você perguntar, faça sua pergunta falando, olha, vamos supor, eu sou o Lopes, eu moro aqui em Monticião, no sul de Minas Gerais, eu trabalho, eu trabalhava com música, tinha um conservatório de música com 16 salas de aula aqui na cidade, deixei tudo para trabalhar com o Facebook. Hoje eu estou trabalhando só com o Facebook. No caso, eu hoje, né, depois de 5 anos trabalhando, comecei do zero, comecei igual a vocês, não sabia de nada, 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 nada. Vocês que já estão aqui no grupo há 2, 3 dias, vocês já sabem mais do que eu quando eu comecei, tá? Detalhe, eu tive muito investimento para poder aprender, porque não era de graça, e tive até prejuízo, porque não sabia o que fazer. Então, quero que vocês falem isso e façam a sua pergunta, para que eu consiga responder de uma forma melhor e mais abrangente. E que as pessoas que estejam aqui vejam que ninguém está sendo pago aqui para fazer isso, pelo contrário. Vocês estão ganhando a bênção de Deus na vida de vocês.